Cardeal Dom Odilo Scherer envia mensagem enfatizando que Natal é oportunidade de fazer felizes aqueles que sofrem com as injustiças sociais. Filho de Deus, venha unir o céu e a terra. Venha unir a divindade, a humanidade. E assim nos elevar a uma dignidade que nós não poderíamos alcançar por nós mesmos. Por isso Natal, sim, é motivo de festa, de alegria. É motivo de a gente compartilhar alegria com os outros, sobretudo aqueles que não têm motivos de alegria. Os pobres, os enfermos, aqueles que se encontram em situação de abandono, aqueles que enfrentam todo tipo de aflições.